Mãe, tu és a mais bela ao todo o jardim Jorando, sorrindo, seu rosto é o mais lindo jardim Mãe, tu és a mais bela ao todo o jardim Mãe, tu és a mais bela ao todo o jardim Mãe, tu és a mais bela ao todo o jardim Meu coração a primeira É uma milição do céu Condições, do meu Criador É muito mais que o Dostão Minha glória me apoiou Mãe, tu és a mais bela ao todo o jardim Mãe, tu és a mais bela flor do jardim Chorando e sorrindo, depois é o mais lindo caminho Conheci o caminho em que devo seguir Te admirando, te ouvindo, se solta a frente Era a estrela mais bela, a minha flor amarela Minha melhor companheira, no meu coração a primeira É uma bênção do céu, presente do meu Criador É muito mais que um troféu, minha joia de raro valor É da estrela mais bela, a minha flor amarela Minha melhor companheira, no meu coração a primeira É uma bênção do céu, presente do meu Criador É muito mais que um troféu, minha joia de raro valor Minha melhor companheira, no meu coração a primeira Minha melhor companheira, no meu coração a primeira Desplicável amor, amor que sempre deu Desplicável amor, desplicável amor Chu, 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 chu A primeira canção que eu vi é você, me mudou Foi você, foi você, o primeiro passo que eu dei você Desligado o amor foi a primeira palavra que aprendi a chamar Você foi a primeira pessoa que aprendi a amar Desligado o amor, amor que vem de Deus Desligado o amor, irmão Desligado o amor Desligado o amor, amor que vem de Deus Desligado o amor de Deus Desligado o amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Desligado o amor, amor que vem de Deus Desligado o amor, amor que vem de Deus Desligado o amor, amor que vem de Deus Todos vocês sabem de mim Agradeço a Deus por você existir A vida de Cristo eu venho em ti Que alegria me dá É tão fácil te amar Os teus passos vou seguir Agradeço a Deus por você existir A vida de Cristo eu venho em ti Que alegria me dá É tão fácil te amar Os teus passos vou seguir A vida de Cristo eu venho em ti A vida de Cristo eu venho em ti Meus altos e baixos Conhece bem Conhece o meu choro e o meu sorris A minha chegada e o meu sorris A minha chegada e o meu sorris Tudo o mundo sabe de mim Tudo o mundo sabe de mim Agradeço a Deus por você existir A vida de Cristo eu venho em ti Que alegria me dá É tão fácil te amar Os teus passos vou seguir Agradeço a Deus por você existir A vida de Cristo eu venho em ti Que alegria me dá É tão fácil te amar Os teus passos vou seguir Que alegria me dá A vida de Cristo eu venho em ti Ouvir o teu sorriso Teu lindo, teu olhar O verso tão bonito Não é tão fácil de lembrar Com ti na tua mão Com ti no meu caro de fio e eu Comissar o coração de mão Desercitando em pé Eu vi a tua força na fraqueza Eu vi a tua força na escuridão E foi um momento de maior tristeza Eu vi Deus consolar o teu coração Eu vi a tua força em meio às guerras Eu vi a tua fé prevalecer Com esse Deus maravilhoso E fez maravilhoso o teu viver Com esse Deus maravilhoso o teu sorriso Eu vi o teu olhar Um beijo tão bonito Que eu gosto de lembrar Eu tinha tua pão Seus hábitos de mulher E o sábio coração de irmão E esse tal em pé Eu vi a tua força na fraqueza Eu vi a sua filha na escuridão E no momento de maior tristeza Eu vi a tua força na fraqueza Eu vi a tua paz em meio à guerra Eu vi a tua fé prevalecer Eu conheci o teu maravilhoso E o teu maravilhoso Se eu me dei Eu vi a tua força na fraqueza Eu vi a tua força na fraqueza Eu vi a tua força na fraqueza E o teu maravilhoso Eu vi a tua força na fraqueza Posso ir pra minha escola, posso jogar a bola sobre o pular Posso ter a chance que o meu tempo inteiro não é fácil ganhar A pedida de criança que a esperança me conduzirá E isso é melhor do que você pisar comigo e não me deixará Posso ir pra minha escola, posso jogar a bola sobre o pular Posso ter os meus segredos e os meus brinquedos a me acompanhar A pedida de criança que a esperança me conduzirá E isso é melhor do que você pisar comigo e não me deixará Minha mãe, contigo aprendi Que o bom dessa vida se dá para mim Eternamente eu e você No céu, ó Jesus, viremos viver Posso ir pra minha escola, posso jogar a bola sobre o pular Posso ter os meus segredos e os meus brinquedos a me acompanhar Aprendi desde criança que a esperança me conduzirá E isso é melhor do que você pisar comigo e não me deixará Minha mãe, contigo aprendi Que o bom dessa vida está para mim Eternamente eu e você E o céu, ó Jesus, viremos viver Um pouco de feijão vira peijoada Marcaol, marcarronada O que bom é ter os meus brinquedos a me acompanhar O que bom é ter os meus brinquedos a me acompanhar O que você pisar comigo e não me deixará Na sobra do almoço vira um belo jantar E nesse jeito que eu te convidá Na graça de Deus, logo se vê Mamãe, como eu amo você Um pouco de feijão vira peijoada Marcaol, marcarronada O que bom é ter os meus brinquedos a me acompanhar O que bom é ter os meus brinquedos a me acompanhar O que bom é ter os meus brinquedos a me acompanhar Na sobra do almoço vira um belo jantar E nesse jeito que eu te convidá Na graça de Deus, logo se vê Mamãe, como eu amo você Um pouco de feijão vira peijoada Que bom é ter os meus brinquedos a me acompanhar Que bom é ter os meus brinquedos a me acompanhar mamãe, como eu amo você Como eu amo você Um coco de feijão vira feijoada Macarrão, macarrão nada O limão a dedos vira limonada Um bolo bem gostoso, você faz uma parte de nada A sobra do almoço e de um belo jantar Este é o destino que eu vou lhe dar Na graça de Deus, vamos te ver Mamãe, como eu amo você Este é o destino que eu escolhi a vida Este é o dom de Deus pra multiplicar Deixar, fortalecer Mamãe, como eu amo você Este é o destino que eu escolhi a vida Este é o dom de Deus pra multiplicar Deixar, fortalecer Mamãe, como eu amo você Este é o destino que eu escolhi a vida Este é o dom de Deus pra multiplicar Deixar, fortalecer Mamãe, como eu amo você Este é o destino que eu escolhi a vida Este é o dom de Deus pra multiplicar Deixar, fortalecer Mamãe, como eu amo você Como eu amo você Ti衝 cá, fortalecer Amém, como eu amo você